E essa semana aqui no Calu, a gente vai falar de maquiagem definitiva e podologia. Na maquiagem definitiva, a Mayra e também a Lucimara estão aqui pra atender você muito bem. Maquiagem definitiva, tem sobrancelha definitiva, tem também pra você a parte de delineador, que é a definição dos seus olhos. Você ainda encontra aqui a sobrancelha fio a fio. Vale a pena agir já o seu horário, qualidade com profissionais de alto gabarito. Vamos falar de podologia? Na podologia, a Cíntia, que cuida dos seus pés muito bem. Seu pé vai ficar maravilhoso, tanto para homens quanto para mulheres. Então a hora é agora, agir já o seu horário. 18-362-254-70 em Arasatuba ou vem aqui pessoalmente na Bandeirantes 1338. Caluca Berereiros, esperando por você.